Dia a dia contoso, devocional diário 17 de janeiro, explore a palavra de Deus, guardo no coração as tuas palavras, Salmo 119,11. Que estranho paradoxo, o ateu de pensamento livre discursa violentamente e se enfurece dizendo que a Bíblia é um livro perigoso, enquanto eu vejo a palavra de Deus declarando vida para minha alma. É realmente estranho que alguns seres humanos tenham a ideia de que a palavra de Deus só pode ser abordada com medos aterrorizantes. Mas isso só é verdade para aqueles que amam seu pecado e odeiam o Salvador. A bendita verdade é que se odeio meu pecado e amo meu Salvador, as escrituras são de fato uma revelação maravilhosa e um guia fidedigno. Precisamos estar cientes de que se não guardarmos a palavra de Deus, nossa alma estará continuamente em estado miserável. Depende de nós. O que desejamos sinceramente fazer com o Senhor e sua palavra revelada? Anos atrás, George Miller disse que havia lido a Bíblia centenas de vezes e então acrescentou, como meditação, leiamos a palavra, mais do que isso, devemos na verdade explorá-la. Obrigado, Senhor, por nos daremos a tua palavra, que ela não apenas ilumine meu coração, mas suplico por aqueles que a traduzem para outras línguas, a fim de que ela possa iluminar a mente deles também. Legenda Adriana Zanotto